Não é sushi d'angola, é para comer! Bem-vindas! Vocês tinham que estar aqui hoje, venham por aqui por favor, sentem-se, fiquem à vontade. Isso é para comer, não é decorativo. Tem aí banana, sacamadesso, Nelly, quase as donas da casa serve aqui um que tem as nossas queridas convidadas. Adorei essa ideia do barco. Adapto. Eu disse, não é sushi não. Não é não. Então, aí tem tudo, tem banana, banana, tem muita coisa aí. Sabor. E é. Gingas do Maculus. Gingas do Maculus. Gostaste da apresentação? Agora temos que provar, para ver se o sabor está mesmo lá. Para, para, para. Sou bem sensata. Não, aqui mesmo sinceridade é... Mas tem que dar uma mexida. Muito bom. Nelly, está tudo bem. Muito bom. Muito bom. Então, Nelly, está contratado, tá? Aprovado. Ei, meu Deus. Tinha que estar aqui, como eu disse na abertura, vocês representaram muito bem a Angola durante muito tempo. Hoje acumulamos os nossos 49 anos de independência. Acho que as Gingas, vocês podiam ser um cartão postal da Angola. Maravilha. Podiam ser um cartão postal da Angola. Tinha mesmo você. Então, de parabéns pelo trabalho. Foram, afinal, quantos anos de Gingas? São 40 anos. São 40 anos. Nós continuamos a somar, continuamos a contar, porque eu também sinto que a nossa obra é muito viva. As pessoas continuam a achar necessária a nossa presença, a nossa música. Então, vamos contar. 40 e... 40 e... 40 e... É verdade. O incrível é que vocês não esquecem a coreografia. Não tem como. É muito... Olha... Até hoje ainda ensaiam um caminho. Quando se diz que encaminha o teu filho no caminho certo, que ele depois já não se desvia, é verdade, que nós estivemos lá a trabalhar, nós trabalhávamos com e sem espetáculos, agendais. Nós trabalhávamos diariamente. Uma rotina muito intensa. Intensa. Intensa também. E hoje... Diária. E hoje, em que temos esses pontos, na altura, não tínhamos noção do que queríamos alcançar. O nosso próprio corpo, a nossa mente, hoje absorve. Aquele tempo que ensaio, penso, também de alguns sabores, porque nós não tínhamos sequer noção que a professora já vislumbrava, né? E nós, professora, queremos disco. Vamos gravar disco quando, professora? Tenham calma. A ansiedade. A idade também. A Clélia já lançava, a Clélia já tinha discos, já fazia espetáculos. Nós já tínhamos uma obra muito grande, porque há alguns temas que só estão a ser... que entraram para alguns discos mais tarde. Já são mais da nossa fase infantil. A Varina entrou no Xiami, mas nós já cantamos aqui desde... 90, assim? Desde 1990. Ah, nós temos isso na nossa tradição? Pois. Então, são cabecas, cabecas muito antigos, filhas de África também. E por isso, são músicas em temporais, ouvimos agora dançados, conseguimos... Sempre. Não, não tem como é regressar no temporário. Vamos dar uma pausa agora na nossa conversa. Vamos sair para o intervalo rápido. Mas nós regressamos com as gingas. Então, até já. Até já. Tchau. 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 Tchau.